Que saudade lá de Minas, tantas datas de espera Sair dos confins do mundo e começar a nova era Passa tempo eu não te esqueço, nem na hora do recreio Na contagem regressiva falta só achar o meio Patrocínio eu já pedi, um bom despacho encomendei Até campanha fiz pra mim, porém nada arrecadei Sem enxergar nenhuma luz, eu rezei pra São Tomé Nessa extrema situação, decidi que vou a pé Pra começar minha jornada, um campo belo eu avistei Entre rios, montes claros, a passos largos caminhei Qual caminho eu vou seguir? Perguntei ao conselheiro Lafayette era o seu nome, borda da maté certeiro De repente um latifúndio Pronteira do seu João Pinheiro Homem de esmeraldas, casa grande e dinheiro Ouro preto, branco e fino, dá pra ver a olho nu Solo areado e barroso Gasgalho rico e pedra azul E no chalé da dona Eusébia perguntou por que não entra Cafézinho, queijinho do serro, com geleia de pimenta No frutal busquei a sombra, pra uma cesta tão ligeira Ao lado do pé de manga, embaixo da goiabeira Vi de longe a capelinha, hora de agradecer Fregaspar nos oratórios, digo pra me receber Sob os arcos da capela nova eu fiz meu juramento Pra eu chegar no paraíso, recebi meu sacramento Atrás da igreja um filarejo, tinha até um comercinho Se é Roberto o vendedor, por chegar do Zé Betim Sem pratinha ou moeda, um tabuleiro me serviu De pão de queijo e um pote de água boa do barril Passa quatro, passa vinte E mais bichos lá na frente Pato, zonça e formiga Araponga e até serpente Periquito como tu e os papagaios com pavão Ô Maria das Bertizes Bem atrás do Pertigão No rio manso e preto Um pescador vive com seu dilema Peixe nada, rio acima É por cada piracema Ele não quis ficar sem peixe, foi pescá-la mesmo assim Isso vai dar um problema, tanto peixe no baldinho E o seu capitão Enéas chegou do quartel geral Quando viu todo o pescado, fez aquele carnaval Depois de ouvir a ladainha, fez mais uma ligação Pro coronel Fabriciano acabar com a confusão Até tiros eu ouvi Bem na hora de ir embora Pra resolver a situação Chegou um juiz de fora Com a fama de homem bom Dizem ter três corações E o juízo libertou Depois de ouvir mil e um perdões Sete lagoas eu contei Durante toda a caminhada Da prata santa e formosa Tinha até uma dourada Sei dos tombos no caminho E pra minha consolação Já visto o meu reduto Meus pais me esperam no portão Carregar nossa bandeira Na volta grande da vida Ter descoberto a liberdade Pra curar qualquer ferida E o pai Pedro já dizia Uma verdade tão segura Minas Gerais É porto firme É melhor que meia cura Ai que trembão Belo horizonte Ficando pra trás É bom demais Tô voltando Pra minha Minas Gerais É bom demais Tô voltando Tô voltando